Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história, ok? Na aula passada, vocês entenderam a Revolução Francesa como um marco da história contemporânea. Também compreenderam a diversidade do Grupo Terceiro Estado e os múltiplos interesses envolvidos na Revolução. Então, hoje daremos continuidade ao assunto, entendendo as principais motivações para a explosão revolucionária. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, peço que abram a apostila 2 na página 122. Prontos? Bom pessoal, as regras sociais da França absolutista, elas eram extremamente rígidas durante esse período. Algumas dessas regras pareciam absurdas se mencionadas hoje em dia. Por exemplo, se um homem burguês, que pertencia à burguesia, então vocês viram, pertencia ao Terceiro Estado. Ainda que fosse muito rico, se ele se casasse com uma mulher de família nobre, pertencente ao segundo estado, mesmo que ela fosse falida, nos momentos das refeições, ele teria que comer com os criados na cozinha. Outro fato que ilustra a rigidez dessas regras ocorreu no século XVIII, quando houve um aumento descontrolado do número de coelhos que passaram a atacar as plantações. Os camponeses pouco puderam fazer a respeito, pois como a caça era um privilégio apenas da nobreza, os camponeses eram proibidos de caçar esses animais, mesmo que fosse para se alimentar ou para defender a plantação. O camponês que caçasse os coelhos era punido. Na França, durante a metade do século XVIII, pessoal, em um ambiente de várias insatisfações, caricaturas eram uma das formas encontradas para exprimir o descontentamento da maior parte da sociedade, com essas normas e situações consideradas injustas. O clero e a nobreza viviam nas costas do terceiro estado, como vocês podem ver nessa caricatura, em uma litografia do século XVIII, de autor desconhecido. Então, as caricaturas eram uma forma de contestação social, uma forma de representar o que estava acontecendo de errado na sociedade. Então, aqui percebam, um membro do clero, o crucifixo, um membro da nobreza, com a espada, e um membro do terceiro estado, um camponês, com uma enxada. Por que esses dois estão nas costas desse camponês? Porque o terceiro estado era aquele que pagava os impostos, enquanto esses outros dois grupos aproveitavam, viviam, dos benefícios desses impostos pagos pelo terceiro estado. Ou seja, isso gerava uma situação de insatisfação na população. Pessoal, então, nesse período, a França passava por graves problemas financeiros. A introdução de princípios econômicos liberais, o liberalismo, que a gente falou no iluminismo, encontrava muita resistência desses grupos que eram privilegiados, obviamente, que mantinham uma ordem baseada em princípios feudais e mercantilistas. Então, para o primeiro e segundo estado, as coisas estavam tranquilas, eles não tinham que pagar impostos, não era difícil para eles, eles não estavam sofrendo. Muitas vezes, as dificuldades econômicas eram agravadas por causa das variações climáticas, que provocavam uma baixa colheita. Se você tem um problema climático e afeta a sua produção, afeta a colheita, você vai ter menos alimento, com isso vai gerar fome, vai gerar crise. Para piorar ainda mais a situação, o estado francês entrou a partir de 1785 em um processo de grande endividamento, ou seja, as dívidas aumentaram muito. A sua arrecadação era insuficiente, ou seja, a população pagava os impostos e era insuficiente para cobrir os gastos. Em guerras, que só davam prejuízos e eram mal sucedidas, a França acabava derrotada. E mesmo assim, a França mantinha uma máquina administrativa cara e pouco eficiente. Ou seja, o dinheiro dos impostos não dava para pagar esses administradores que viviam no primeiro e no segundo estado, que viviam na corte. Então, manter esses gastos era caríssimo e só com o terceiro estado pagando os impostos já não dava mais. Chegou numa situação que não estava sendo o suficiente. E o que o rei ia fazer para mudar a situação? Então, logo nós vamos ver o que o rei propôs para essa situação ser resolvida. Mas antes, vamos resolver juntos uma atividade na página 123. Ok? Pessoal, atividade 1. Observe a caricatura da página 122 e responda as questões. Então, vamos lá. Considerando as vestimentas e as posições dos personagens, quais são os grupos sociais representados? Aí fica fácil, né? A gente já conversou na aula passada sobre isso. No slide passado, perdão. A caricatura faz uma representação dos grupos do primeiro, do segundo e do terceiro estado. Às vésperas da Revolução Francesa. O membro do primeiro estado é representado por um padre. Enquanto o membro do segundo estado é representado por um nobre, com vestes luxuosas, chapéu de pluma e uma espada. O primeiro estado tem aqui, no clero, um crucifixo. Certo? Bom, o membro do terceiro estado, que é esse de baixo, ele é representado por um senhor com vestes mais simples, tendo como apoio um objeto que parece ser uma picareta, uma enxada, né? Curvado e com a fisionomia de cansaço, né? Então, de cansado, o terceiro estado sustenta, sob suas costas, os representantes do primeiro e do segundo estado. Ok? B, identifique na imagem elementos que possibilitem associar o autor da caricatura como simpatizante das causas do terceiro estado. Pessoal, a posição do terceiro estado ilustra o fato de que esse grupo, com seu trabalho e o pagamento de tributos, praticamente sustentava os demais estados. Na cena, em um contexto de falta de alimentos, aves e um animal que se assemelham a um coelho, que vocês podem ver no canto da imagem, alimentam-se. O animal tem chifres, o que pode sinalizar uma crítica ao privilégio do primeiro e do segundo estado, do que proibir a caça de animais pelo terceiro estado, por membros do terceiro estado. É possível notar que o membro do terceiro estado tem uma fisionomia cansada e séria, enquanto os outros personagens mostram-se satisfeitos, confortáveis, muito tranquilos com a situação. Bom, pessoal, diante dessa crise financeira em que se encontrava a França, o rei Luís XVI movimentou-se em busca de soluções para resolver esse problema de receitas do estado. Com o apoio de conselheiros, ele considerou a criação de novos tributos, novos impostos, mas o terceiro estado estava sobrecarregado e não suportaria mais um imposto. Cogitou-se também o fim das isenções fiscais do primeiro e do segundo estado, ou seja, considerou-se cobrar impostos do primeiro e do segundo estado. Entretanto, o clero e os nobres, quando eles tiveram conhecimento dessa proposta, foram totalmente contra e exigiram a demissão do conselheiro que deu essa ideia. Em 1789, a situação econômica tornou-se insustentável, o que exigia uma solução rápida. Para isso, o rei nomeou como ministro das finanças um economista chamado Necker, que só aceitou assumir o desafio com uma condição, a convocação dos estados gerais. O que era isso? Era uma assembleia que reuniria representantes do primeiro, do segundo e do terceiro estado para decidir a questão dos impostos. Com isso, o ministro esperava garantir amplo apoio às suas decisões. Naquele momento, o debate político e a busca por soluções tomaram as ruas da França. Podemos entender uma situação de crise política como um momento de instabilidade social, de ameaça à continuidade de uma estrutura, de uma mudança no funcionamento de um sistema. Momentos de crise podem resultar em rupturas e produzir mudanças, transformações sociais, que podem estas ser positivas ou negativas. A escolha dos representantes para a assembleia estimulou a discussão sobre os problemas vividos pelo terceiro estado e a formulação de um caderno e panfletos com reivindicações deste grupo. O debate político entrou em pauta e isso ajudou a ampliar as expectativas de mudanças. E soluções para a crise que vivia principalmente o terceiro estado. E como foi essa assembleia dos estados gerais? Ela foi marcada, o início dos trabalhos foi marcada por desentendimentos quanto à forma de votação. Os representantes do clero e da nobreza queriam que houvesse apenas um voto por estado, ou seja, haveria apenas três votos. Sendo assim, pessoal, ficaria mais fácil para eles vencerem, já que eles tinham interesses em comum, nobreza e clero queriam que fosse dessa forma. Já o terceiro estado defendia votações individuais, ou seja, que cada um dos 1.147 representantes tivesse direito a um voto. Isso possibilitaria fazer valer seus interesses, pois o número de representantes desse grupo do terceiro estado era maior. O terceiro estado também contaria com os votos do baixo clero, composto de padres pobres, que embora pertencessem, na teoria, ao primeiro estado, identificavam-se com as questões do terceiro estado. Com a falta de um acordo sobre a forma de votação, o rei ordenou que a assembleia fosse dissolvida. Não chegaram a nenhuma solução. O argumento usado para dissolver essa assembleia foi de que a assembleia era um órgão meramente consultivo, ou seja, era só para discutir a situação, e não para decidir, e não deliberativo, ou seja, não podia tomar decisões. Diante dessa situação, os representantes do terceiro estado desafiaram a ordem do rei e declararam-se em assembleia geral. Eles afirmaram que só se dissolveriam quando tivessem redigido uma constituição para a França. Isso tudo, pessoal, baseado nas ideias iluministas. As notícias sobre o que acontecia na assembleia desse terceiro estado espalharam-se pelas ruas de Paris, motivada por esse crescente descontentamento em relação à autoridade do rei e pela expectativa de ruptura com a ordem vigente, a população saiu às ruas. A mobilização popular que fortalecia a ação dos deputados e da Assembleia Nacional Constituinte levava o rei a tomar medidas cada vez mais drásticas, impopulares. Na obra que vocês podem ver ao lado, intitulado O Juramento do Jogo de Pela, de 1790, o artista francês Jacques-Louis Davy representou o compromisso dos deputados em elaborar uma constituição para a França. No destaque, um encontro entre dissidentes da nobreza e do clero com representantes do terceiro estado. Percebam, então, esse encontro dos grupos aliados nessa assembleia. Pessoal, percebam o quanto foi importante a participação da população que foi para as ruas pedindo, então, mudanças, manifestações que possibilitariam, então, como vamos ver, transformações na França absolutista. Pessoal, na aula de hoje, vocês entenderam as motivações que levaram o terceiro estado a iniciar a Assembleia Nacional Constituinte. Na próxima aula, iremos estudar sobre os desdobramentos dessa assembleia iniciada pelo terceiro estado, assim como veremos a explosão revolucionária. Também falaremos sobre os símbolos da revolução, ok? Símbolos que estão muito presentes nessa imagem ao fundo, mas que eu vou trazer para que possamos analisar melhor na próxima aula. Ok? Pessoal, espero que tenham gostado da aula. Ao lado está o meu contato, caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula. Lembrando, é muito importante que façam as atividades semanais. Ok? Um abraço a todos, uma boa semana.